a fila de caminhão aí para pregar a balsa atravessar o rio madeira a balsa tá aí, falta só eles autorizar para embarcar você é a balsa de meio dia tá liberado a balsa vamos embarcar para atravessar aqui o rio madeira aqui em humaitá até que agora aqui é a balsa das 12 o rio madeira o rio madeira o que é para onde foi? estou indo para para Pará passou lá do frente do barraco, calma hein como é que está lá no lado do gaúcho? o que é que está lá atrás da cola? ela está melada ainda está bom para os caminhões? tá Tchau, tchau. Tchau. Chegando aqui do outro lado, meio-dia. Meio-dia e dez. Agora vamos no sentido Santo Antônio do Mato Fio. Tchau. 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 Agora aqui pra frente vai ter um pouquinho de poeira. A escada tá toda seca. Só que tem muito buraco. A tendência agora daqui pra frente vai secar cada vez mais. Vai ter pra frente só buraco e poeira. Tchau. 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 e esse é o ingarapé traíra água bem limpinha olha o ingarapé vamos seguir acabava a almoçar ali vou almoçar lá no quilômetro 80 tem um restaurante lá na frente daqui a 40 quilômetros essa aqui é a ponte do rio Mais Cimirim no KM562 tá seco o rio mais água bem limpinha ó deve ser bom para pegar tucunaré nesse igarapé aí gente se farinha, deve ter um comecezinho aí em cima aqui no quilômetro 61 eles estão fazendo a marra a spaga a diminuiu z buraco aqui no quilômetros 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 aqui no pilômetros olha só como tá ficando aí ó só o filé já rotei dez quilômetros desde lá do início lá da Felistão Raspã até aqui ó tá toda filézinha sem buraco eles estão indo daqui pra lá só poeira minha acaba não enxerga nada mas estamos chegando aqui no quilômetro noventa e um até aqui foram trinta quilômetros de estrada toda raspadinha sem buraco só que quem vim de moto tem que ter muito cuidado porque tem muita borboleta tem que vim com a viseira fechada de capacete porque tem muita borboleta mesmo na estrada a entrada era em cima acho que mudaram pra cá pra baixo rapaz aí era um restaurante acho que será esse ainda é restaurante ainda? mas tá fechado agora ferrou deixa eu olhar que horas tem aqui duas horas da tarde aqui antes era um restaurante agora é um canteiro de obras da empresa que faz manutenção na BR e a placa proibida a entrada no canteiro de obras sem autorização é não é mais um restaurante aí agora é um canteiro de obras e aqui na frente vamos entrar na área de reserva indígena não vai ter mais restaurante pra frente só lá em Santa Torre do Matupi a ponte do rio Maisce KM 522 KM 522 esse rio aqui é bonito esse rio olha a água dele bem limpinha ó se tiver restaurante aqui vai ser minha sorte é só comentar a frente da carreta de borboleta é só comentar a frente da carreta de borboleta vou colocar a moto aqui na sombra olha o que tem de borboleta na estrada já deixei o adesivo aqui do canal e olha o almoço de hoje arroz feijão macarrão uma farofinha uma banana frita e um bife acebolado o valor é dezoito reais o prato feito é meu almoço aí tô dando um tempo aqui nessa sombra olha a moto lá só que eu tenho que sair antes daqueles caminhões ali ó vou ficar pra trás pra passar um caminhão desse aí nessa poeira aí o bicho pega aqui é o quilômetro 95 eu dei sorte que tem esse restaurante aqui porque o outro ali em cima do quilômetro 90 tava foi fechado ano passado quando eu vim não tinha esse aqui só tinha outro lá em cima aqui era uma aqui uma base aqui que tava fiscalizando a pessoa quando ela tava saindo nesse trecho de área aqui indígena a gente pegar um papel com ele aqui e entregava lá do outro lado a reserva agora fizeram foi esse restaurante aí vou guardar um pouquinho aqui pegar a estrada novamente já saiu dois caminhos na frente agora eu vim aqui na porta dá um tempo enquanto eles se distanciam um pouco aí eu vim dar uma olhada aqui na ponte ó a ponte do rio mais sim olha só essa água bem limpinha que dá pra ver o fundo daqui ó dá pra ver o fundo do rio aqui ó é pra ver os peixes também é de longe mas não dá pra vocês verem que tá longe ó mas daqui eu tô vendo é aquele espial cabeça gorda tucunaré tucunaré ó só que tucunaré é pequeno ainda muito limpo esse rio ó deixa eu ver outra imagem aqui olha ó agora tem que sair antes daquela carreta ali aqui hein acaba tá terminando de almoçar se eu superar mais um pouco ele vai sair na minha frente a estrada tá boa 30 quilômetros após aquelas máquinas tá lá até aqui todo tempo assim ó sem buraco tá toda raspada só os primeiros 60 quilômetros que tem muito buraco em muita poeira daqui pra frente é é uma área indígena tem várias etnias de índia desse ponto aqui pra frente tucunaré